O que é o cachorro mais carinhoso, meu Deus? Olha que cachorro mais carinhoso. Bom dia, filho. Bom dia, filho. Tá amarradão. Cada semana é uma surpresa nova, né? Porque essa semana todos os óculos, sim, gente, todos os óculos estão por R$65,00. Só que aí, além de tudo, além de estar R$65,00, piraram, né? Porque você deixa eu contar pra vocês. Acabou de chegar os meus óculos da LBA, os que eu pedi essa semana. Esse daqui é o mais clássicozinho que eu gosto. Agora eu vou mostrar pra vocês, vocês vão cair pra trás. E na LBA, cada mês, cada semana, cada dia... Olha esse óculos. Você compra um e ganha um de presente da LBA, sim. Então vocês vão ganhar dois óculos e vai ser R$65,00. Mas só que ainda tem o meu cupomzinho de desconto. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão usar o meu cupom de desconto pra ganhar 10% no final. Corre valor pro site. Porque olha esse. Tá, não? Olha que bonitinhas as camisetas. Que eu ganhei da Lux, da Vans. Eu adoro. Eu adoro o Vans. Gosto muito. E adoro o azul bebê também. É branco, vocês já sabem que eu uso. Então obrigada. Vou usar um montão. Fiquei muito feliz. Vamos fazer a conta. 208. Mais 41. São 240. 200 e... 200, não 300. Uma dica pra vocês. Quando vocês irem no cinema, passem no Mac antes. Nuggets e batata. Melhor coisa do mundo. Ai, gente. Sabe eu que gosto muito do shopping no Natal? Olha isso. Olha que lindo que o Village tá. Eu gosto muito do Natal. Muito mesmo. Olha que lindo. Olha que lindo. Aqui, gente. Olha. Todos os lugares. Olha. Tô lá mexendo aqui. Já achei na minha bolsa. Meu colágeno hidrolisado. Enriquecido com vitamina C. Que é 10. E um monte de coisa maravilhosa. Além de ser sem açúcar. Essa colminha maravilhosa é sem açúcar, gente. Cuponzinho de desconto. Sim. A Bifidae tem cuponzinho de desconto pra vocês. É só vocês arrastarem pra cima. E aproveitarem e garantir já. Essa colminha maravilhosa. O fixaderme. Que, gente. Tá mudando a minha vida. Os tetesudos. Voltando aqui, lógico. Porque eu sempre gosto de reforçar todos os meus cuidados especiais que eu tenho com meu corpo, com a minha pele, com tudo. E tem muita gente me perguntando sobre as gominhas. Sim, sobre as gominhas que eu apareço. Aquelas gominhas maravilhosas que eu apareço comendo. Em cada sachezinho desse, vem três gominhas. Gente, vocês não estão entendendo o gosto maravilhoso que tem. E o tanto que é fácil e prático a gente repou colagem. E, gente, tem teste de eficácia, tá? Só pra avisar vocês. Nunca ficou tão fácil a gente repou nosso colágeno. Já tô vendo muito resultado na minha pele, no meu cabelo. Minha unha, gente. Vocês estão entendendo? Minha unha não crescia mais. Eu usava de gel. Ficava horrível, fraca. E ela melhorou minha unha. Então, vamos fazer o quê? Vamos usar o meu... Bom dia. Hoje vou terminar de montar minha árvore. Olha o meu cabelo que horror. Vou terminar de montar minha linda árvore. Gente, adoro essa música. Está quase se terminando. Hoje eu termino tudo, se Deus quiser. Quase. Ai, falta aqui fora. É isso aí. Adoro essa música. Não adianta. As pessoas vão falar... Ah, Andréia. Adoro, adoro, adoro. Gosto dele. Meu querido amigo. Essa música. É minha música. Seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Ah, deixa eu mostrar aqui. Claro que o tapete vai chegar, né? Que eu me mandei lavar. Olha o meu Papai Noel. Bom dia, gente. Que todos desejam muita felicidade, muita paz, muito amor no coração. Muito amor, muito amor, muito amor. Olha como ficou. Aqui. Olha a minha árvore. Eu vou apagar a luz. Peraí. Ó. Ó. Eu vou apagar a luz. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho